Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo da Babadi, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Pessoal, Castelão tá logo ali, ó. Já começou o jogo e essa torcida aqui, ó, chegando. Promessa pra 30 mil pessoas ou mais, né? Então, Sampaio vs Vasco. Então, vai logo deixando esse like maroto. Se inscreva no canal, compartilha aí pelo menos com mais mil pessoas. Hoje tá comigo aqui, ó, Natalha, que tá ali atrás. Enzo Rafael tá ali, ó. A gente agora vai tentar entrar no estádio. O jogo já começou, já tô ouvindo barulho da torcida. Tá uma loucura, engarrafamento. Mas eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer, os partidores. E é isso, é nóis. Vamos, rapaziada, bandeira. Bandeira aqui do Maranhão, do Sampaio, outra do Sampaio, outra do Vasco, Sampaio, Maranhão. E aqui tá repleto, estádio aqui. Hoje é casa cheia. E vamos aqui passar por entre as bandeiras. E eu vou chegar mais próximo lá pra filmar a loucura como é que tá hoje. Vocês estão ouvindo, rapaziada, aí, ó. Já dá pra ouvir o som da torcida. Já dá pra ouvir o som da torcida e a gente já vai entrar no estádio. Tamo perto. Família, o estádio tá lotadão já, ó. Muita gente ali já em cima. E aqui, ó, é o tamanho dessa fila aqui, pessoal, ó. Só pra entrar no jogo. Essa fila aqui é esse setor aqui, ó. O setor 2 e 3, que é o do Sampaio. Fica pra ali, ó. Qual o tamanho dessa fila que tá aí, ó. E a gente vai naquela ali, ó. Que é o setor 1. Quanto que vem gente aqui, pessoal, ó. E a gente tá aqui na fila. A gente acabou de chegar na fila. E a fila ali, ó, dando volta. E é esse, ó. A gente tá aqui, tá. Vamos esperar agora pra entrar, ó. E ali o estádio ali já começou o jogo. Já tá com, acho que uns 5 minutos. E aí, ó, é o do Barão. É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Aqui, no Baixão, que mandou o Barão! Que mandou o Barão! E essa aqui na mão. E essa aqui, ó, na talha. Já curtimos até o gol. Nem sei se foi gol de verdade. Mas a torcida lá em cima disse que foi gol. Então, acredito que nós estejamos 1x0, Sampaio. Vamos entrar, vamos entrar, família. Falta pouco, falta pouco. Obrigado. Entramos no estádio, família. Agora é só você encontrar o melhor lugar ali. Vamos que vamos. É nóis. E aí, Matêncio? Vamos ver. Matêncio vai entrar no estádio. É que a torcida já dá organizada aqui, ó. E o solzão já tá ali, ó. E o estádio tá cheio. Tá lotado. Gol! 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 Eu vou, Bolívar! Quero! Gritar campeão! Eu vou, Bolívar! 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 São Paulo Calizam комментарäus Terminado o jogo, São Paulo correria um a zero Que essa aqui é a primeira vez no estágio, né, essa? A gente não acompanhou o gol do Sampaio, a gente tava lá fora, mas a gente torceu, vocês viram aí nossa emoção aí ao saber que o Sampaio fez 1x0, eu não sei quem fez o gol para respeito com o Veda, mas enfim, o Sampaio tá ganhando e tá no intervalo de jogo 1x0 Bolívia, vamos conseguir um tempo, vamos arrebentar, então não se esqueça aí de deixar o like, inscrever-se, compartilhar pelo menos com umas mil pessoas que você conheça e espero que hoje o Sampaio será vitorioso, é nóis! Beleza! Pessoal, quem encontra aqui o ganho do jogo, o Atenso Aros ali é do Sampaio, também a gente rodou aqui ó, a gente rodou aqui ó, rapaz moleque o gol eu acompanhei lá fora, tá lá fora? O cara do gol, uma loucura, e aí? Quem fez o gol? Quem fez o gol, Thiago? Ah, foi o V da frente O V, né? E aí eu prometo que o Clash aí vai ser o quê? O segundo tempo que você conta aí o Sampaio vai ganhar de 1x0, beleza? 2x0, 2x0, tá bom Acho que vai ser 3x0 o Sampaio O palpite pra hoje aí, o Sampaio já tá ganhando de 1x0 o intervalo, o palpite? E eu acho que é 2x0 2x0? E tu, Natália, quanto é que tu acha que vai ser? 2x1 2x0, 1x0, 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 2x0, 1x0, 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 1 Foi um perdimento, nada a ver, nada a ver. Foi um perdimento, 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 nada a ver. Agora eu vou tomar um perdimento, nada a ver. Foi 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 um perdimento, nada a ver.